E eu sou o Kirojito aqui nesse jogo chamado Disk Room, eu não sei onde que tá a tela inicial do jogo, mas enfim. Esse jogo aqui eu já gravei aqui pro canal, mas eu decidi, tipo, trazer outro vídeo porque ele é bem da hora. E é isso, mano, bora continuar, bora lá. Eu não lembro onde que eu parei, eu nem lembro como que joga direito, pra ser sincero, porque eu joguei, tipo, muito rápido. Eu lembro que você tem que conseguir alguns achievements pra poder passar pras outras fases. Ele meio que, tipo, por exemplo aqui, ó, elimine dois gatekeepers, deve ser, tipo, guardas, eu acho. É, eu só eliminei um aqui, nesse aqui, já, acho que essa que é a primeira fase, esse pá. Mas é, eu sei que o jogo vai ficando muito, muito mais difícil, tá ligado? Então, né, bora, bora lá. Será que dá pra ir nessa? Eu tenho que sobreviver o quê? Quantos o quê? Onde, quanto que é meu? Ah, aqui, eu tenho essa habilidade. Bosta. Destruir quatro gatekeepers. Será que gatekeeper é cadeado? Eu não sei, mano. Sobreviver por 20 segundos em seis salas. Só falta um. Eu acho que eu vou mudar isso aqui pro dash, ó. Tá, bora começar. Bora lá, bora lá, bora lá. Pera, pera. Tô de boa, tô de boa. Ai, meu Deus, ai, meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Ah, não vi, não vi que tava perto. Foi quantos segundos? Pera, três segundos? Ah, foi 21 segundos. Onde que eu vejo o timer? Tá ali, tá tudo o timer. Agora, agora eu tô vendo. Vamos ter que me concentrar, concentra, concentra, concentra. Será que eu tenho que, tipo, chamar eles pra cá, assim, sei lá? Ai, meu Deus. Ui. Vou ficar bem aqui no cantinho, ó, só. Eu vim. Ui. Quase, quase, quase que eu morri, velho. Ah, não, já apareceu dois. Droga, mano. Mano, eu não consigo entender esse tempo. Por que que o tempo tá congelando ali, velho? Ui. Ui. Ah, não. Tá, deixa eu ir pra outra fase, melhor. Vou tentar nessa aqui, velho. Eu preciso de 20 segundos em cada fase, pelo menos. Meu Deus. Tipo, aquela era melhor. Pera aí, abastada. Eu não consigo ver o tempo, mano. Ui. Ah, não. Droga. Mano, por que que o tempo tá assim, ó? Ele meio que tá dizendo que eu fiquei zero segundos. Eu não consigo ver o tempo que tá... Eu não tava contando, ó. Tá, três. Quatro. Ah, tá. Eu tenho que ficar na plataforma. Mais tempo possível. Pera. Ai, meu Deus. Sai daqui. Meu Deus. Calma, calma. Ui. Ah, ui. Ai, mano. Nossa, mano. Quase que eu morri. Nove segundos. Ah, não. Calma, calma. Consigo, 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 tá. Ele vai juntar aí. Ai, meu Deus. Lá e vai. É duas agora. É duas. Meu Deus. Impossível. Calma. Uh. Outra. Foi. Foi. Falta três segundos, mano. Ai, vai vir uma terceira. Ah, mano. Nem. Não. Nossa. É, pelo menos foi um tempo a mais. Nossa, mano. Que difícil, velho. Deixa eu dar uma volta nisso aqui. Ui. Ah, não. Nossa, mano. Que negócio difícil, velho. Podia conseguir 30 segundos, mano. Falta literalmente... Pouquíssimo tempo. Ah. Nossa Senhora. Como que eu não morri, velho? Ah. Ah. Foge. Foge, 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 foge. Nossa, eu vou morrer pra essa bosta. Eu não consigo nem ficar na frente ali, mano. Ah. Ah. Uh, uh, uh. Consegui. Consegui. Nice. Nice, mano. Não sei como, mas foi. Foi, foi. Violent nature. Como que ele conseguiu? Mano, GG. Uh. Uh, eu nunca fui fazer assim, não. Sobreviver. 10 segundos. Eu acho que... Acho que foi já, né? Nossa, mano. Que desgraça é essa? É, eu consegui, ó. Nova habilidade. Clone. Uh. Eu queria ver, ó. Quero ver como é que é isso. Bora aqui pra próxima. Ah, sobreviver só 10 segundos. É todas assim? 10 segundos? Que isso? Tem que pegar isso aqui? É, eu acho que eu tenho que pegar. Ai, droga. Meu, nossa. Não, eu... Não, esse clone aqui não vai me ajudar não. Olha dele. Nossa, é muito ruim, mano, isso aqui. Como andar juntinho assim, não? Nossa, é ruim demais, velho, do clone. Eu fica... Eu acho que é pior. Fica confuso. Nossa. É, deixa eu mudar pro... Pro esse aqui, que é o que eu acho que eu jogo melhor. Do dashzinho. O do clone me... Me... Ai, oita. Me confunde muito. Opa. Opa. Ai. Oita, eu explodi o negócio. Ah, velho. Eu acho que eu quase matei ele. Ó, um. Vamos ver quantos são pra derrotar essa primeira parte. Dois. Três. Quatro. Opa. Cinco. Seis. Sete. Oito. Deve ser dez, deve ser dez, deve ser dez. Com certeza dez. Nossa, que put***. E essa aqui? Mano, tava muito difícil. Tá, vamos lá. Um. Dois. Tem que ser rápido. Três. Quatro. Opa. Cinco. Seis. Ui. Sete. Oito. Como é que eu vou sair daqui? Nossa. Eu não sei, mano. Não sei. Seis. Sete. Oito. Nove. Nossa senhora. Impossível. Impossível. Impossível, mano. É muito difícil. Eu consegui dez de novo. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sei lá se eu tô contando certo, velho, isso aqui. Nossa senhora. Eu nunca vou conseguir chegar ali. Ô. Ô, ô. Ui. Já era, 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 já era. Ai, meu Deus. Ah, mano. Eu tinha acabado de destruir. É realmente dez. Tá, última tentativa nessa fase. Que é muito difícil. Eu não posso demorar muito não, mano. Sete. Oito. Que bosta. Eu nem peguei aquela. Mano, eu tô muito persistente. Eu quero muito. Tá, mano. A última, a última. Só porque, sei lá. É, deixa. Vamos pra outra fase. Bora pra outra fase. Tá, sobreviver cinco segundos. Tá parada. Eita, desgraça. Nossa, que desgraçada. Olha o tanto de bicho que ela bota aí, velho. Sai aí, abastada. Sai. Nossa senhora. Ai, eu vou morrer. Oh, 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 oh. Não dá, mano. Não dá. Pera. Ah, ah, ah. Ui. Ah, mano. Quase. Eu fui bem melhor nessa. Pera, eu consegui só treze segundos. Sério? Opa. Oh. Explodi. Caraca. Não, aí, aí você quer demais. Aí você, eu achei. Eu achei que eu ia matar ela, né? Meu Deus do céu. Não tem como fugir. Fugir. Mano, eu não tô conseguindo. Ah. Mas, é, mano. Ó. Foi, foi, foi. Eu consegui matar. Eu consegui matar, tipo, ela muitas vezes. Não é, é, deixa, deixa quieto, né? Bora, bora pra outra fase que é melhor. Tá sobreviver. Dez segundos e feed quatro vezes. Nossa senhora. Essa aqui parece ser bem mais difícil. Acho que já foi o feed quatro aí. Tô nem entendendo mais aqui. Que, mano. O que que tá acontecendo? Rápido, 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 rápido. Só procura. Só procura. Nossa, eu ia morrer pra boca ali se eu não tivesse morrido com o negócio. Ah, conta, tipo, o tanto de... Ah, não é, tipo, segundos. É, quantos bichos eu consegui, tipo... Hum, essa aqui é diferente mesmo. Seis. Só. Tá, pelo menos dez, vai. Opa. Tô indo pro perigo. Ah, consegui nove, pelo menos. O máximo foi nove. Só quero dez, mano. Só quero dez. Nossa. Nove de novo, velho. Não. Calma, dez. Por favor, mano, dez. Sim, o objetivo era derrotar ele, tipo, quebrar menos naquela parte do meio dele ali. Mas acho que não vai ser possível, não. Nossa. Nem sei onde é que tá o negócio. Oh, consegui os dez. Consegui os dez, consegui os dez. É, nem quero saber, não. Porque nem quero saber... Caraca, esse aqui é o chefão, certeza. Eita, pal... Nossa senhora. Também, né? Eu não sei quantos que tem que ser. Tem que ser dezenove? Eu não entendi. Já era. Já era. Ah, agora já era. Não era, não. Sai fora. Quando que esse negócio vai morrer, velho? Nossa, eu consegui cinquenta e quatro. Tem que conseguir... Ah, tem que conseguir sessenta, mano. Ai, meu Deus. Peraí que eu morri. Eu pensei que ele não morria assim. Eu não sabia que morria assim. Ah, ele tá me caçando. Muito. Ficando mais escasso os negócios. Mano, eu acho que falta pouco. Eu não sei. Nossa, mano. Cinquenta. É difícil. Essa aqui é difícil, viu? Que joguinho difícil, viu? Pense num joguinho difícil. Eu não sei porque eu invento ainda. É realmente um... É tipo um minuto, tá ligado? Isso aí. Nossa, tá difícil aqui, viu? Peraí, amigos. Amigos. Ui. Minha nossa. Como foi? Como que isso funcionou, velho? Tem um monte aqui, tem um monte aqui, tem um monte. Não, não morre, não morre, não morre. Eu me recuso, eu me recuso. Falta três só, velho. Tá vindo o mundo inteiro pra mim. Nossa, eu botava só três, mano. Eu botava só três. Ah, mano. Sério. Pior que não tem mistério, mano. É só, tipo, reflexo mesmo. Olha, desgraça me seguindo, ó. Infinitamente. E o cara fica louco depois do carro do jogo. Não tô conseguindo me concentrar, velho, mas... Era pra ter sido aquela, velho. Olha, demorei demais. Vai nascer um milhão de bichos aí. Aí eu tô ferrado mesmo. Olha os negócios nascendo tudo separado. Cadê os negócios juntos, meu Deus? Nossa, velho. Mano, realmente eu tô pensando em desistir, velho. Queria mesmo passar desse aqui, mano. Só desse. Só do boss, vai. Só do boy. Só do boss, por favor. Não, tá. Eu vou concentrar, vou concentrar. Ah, mano. Sério? 55 tava, velho. Cinco bichinhos desse. Eu consegui em dois segundos. Sério? Oh! Consegui! Consegui! Minha nossa senhora, velho. Ai, mano. Mano, no real, eu achava que não ia conseguir passar disso. Eu passei. É, foi essa aí a história, mas... É. Eita, vai começar outra. Boa, eu tenho que ficar aqui? Tá. Ah, eu só precisava... Ah! Tá doido? Tá maluco que eu vou jogar isso aqui de novo? Tá. Agora pra onde que eu tenho que ir? Aqui, ó. Eu tenho que ir pra cá. Uh! Bora pra cá. Que que é isso? Que isso? Meu Deus! Sai! Sai! Que? Eu não entendi. Nossa! Pera aí, nova habilidade. Absorve. Ah, eu posso absorver as coisas. Bora ver. Bora ver. Bora testar. Ah, mano! Não dá pra ir pra outra fase, não, né? Ah, dá não, dá não, dá não. Tá. Acho que eu vou ficando por aqui, porque o vídeo já tá bem longo. Porque eu passei muito, muito tempo naquela fase. E é isso, mano. Muito obrigado. Esse foi Disc Room. É... Eu sei que é muito difícil, mas nós tentamos e... É... É isso. Tchau. Tchau, tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL